Aí rapaziada aí ó, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma cachoeira aqui pra entrar no currículo aqui ó, do 040 Raiz, cachoeira do Tamanqueira aí ó, pra quem nunca viu e nunca curtiu, tamo aqui hoje aqui ó, amigo Gustavo, amigo Gustavo, amigo Lúcio aí ó, arbaiquezinha aí ó, tamo aí ó, vamos cair dentro da água daqui a pouco aí ó, dá um mergulho, acabamos de chegar aqui agora, entendeu? Acabamos de chegar aqui agora, viemos lá da Cachoeira da Macumba e da Cachoeira do Mojolo e vamos finalizar nessa daqui ó, muito boa, muito boa hein, passar a tardezinha aqui agora, valeu? Isso aí é galera